Muito bem, deputado Fábio Xavier apoia Gabriela Nunes para a Prefeitura de Regeneração. Vamos ouvir o deputado Fábio Xavier trazendo detalhes sobre essa conjuntura no município de Regeneração, faz parte do Médio Parnaíba Piauiense. Nós estamos apoiando com toda a força a nossa querida Gabriela Nunes, um amigo, a vereadora mais votada da história de Regeneração, ela terá nosso apoio, nossa determinação em fazer e levar a mensagem dela ao povo de Regeneração. Preparada para assumir o desafio? Sem dúvida, ela é uma menina preparada, uma menina jovem, a vereadora mais votada da história de Regeneração, foi secretária de Ação Social de 2017 à frente, uma menina boa, que eu tenho convicção que ela terá um grande desempenho e certamente será vitoriosa. Está aí, animado, João Magalhães, o deputado Fábio Xavier, secretário de Agronegócio, com a sua candidata em Regeneração, base firme, uma das mais firmes que ele tem. Tradicional, né? Tradicional. A cidade dele e de seu pai, o ex-deputado Xavier Neto, figura tradicional da política, que sempre militaram ali no campo de Regeneração, e Fábio Xavier tenta ali recuperar o comando da Prefeitura estratégica para ele, tendo em vista que Regeneração, por ser a cidade natal dele, obviamente ele tem um olhar mais atento, um olhar mais especial.